Ela voltou! Juliana Rosa, para o nosso horário, está bem recuperada. Como é que você está, Ju? Boa tarde, bem-vinda de volta. Boa tarde, Debra. Tudo bem? Boa tarde para o Ivan, boa tarde para os ouvintes. Estou 100% recuperada depois da Covid, tive sintomas leves e importante dizer que eu tomei duas doses de vacina e já estou contando os dias para tomar a dose de reforço. Então, vamos vacinar, vamos ter cuidado ainda para a gente poder superar esse momento aí de uma onda forte provocada pela Omicron, né? Que bom, que bom que está bem, que foram apenas sintomas leves, graças à vacina. Graças a Deus. Essa foi uma surpresa ruim, né, Ju? Mas tivemos uma surpresa boa e esse é o assunto que você vai trazer aqui. Aliás, conte-nos tudo, não esconda-nos nada, setor de serviços crescendo. Dá para chamar de surpresa, não dá, não? Não, foi realmente uma notícia muito boa, Ivan. O número do setor de serviços mostrou, segundo o IBGE, um crescimento forte de 2,4% em novembro. São números relacionados ainda ao final do ano passado, os números que o IBGE está divulgando, mas já mostra que a gente tem realmente um ímpeto maior de consumo dos brasileiros por serviços. Isso é muito importante porque é o setor de serviços que mais pesa na nossa economia e que mais gera emprego. Então, é mais gente viajando, mais gente saindo para comer fora, mais gente utilizando lazer, a volta de eventos. Então, a gente tem esse número que dá realmente uma visão mais positiva do ímpeto de consumo de serviços no Brasil. Quando você olha aqui por dentro dos dados, a gente vê uma melhora do faturamento de hotéis, de restaurantes, de serviços de buffet, locação de automóveis, serviços de engenharia. Então, tanto serviços ligados a consumo de famílias, quanto serviços ligados a consumo de empresas. Agora, fazendo o link com a Ômicron, que a gente começou dizendo, está tendo um contágio surpreendentemente rápido. E, obviamente, que esse segmento de serviços é o que mais sofre quando a gente tem uma dificuldade de utilização de trabalhos que são presenciais. Então, o setor de serviços tem uma dificuldade, nesse momento, de prestar o serviço de casa. Muita gente, nesse momento, precisa ser afastada, obviamente, mesmo os casos sendo mais leves agora, por conta da vacinação, as pessoas precisam fazer a quarentena. E a mão de obra prestada para setor de serviços normalmente é presencial, salão de beleza, turismo. Você vê a área toda do setor aéreo, vários voos que foram cancelados porque a tripulação foi contaminada pela Covid-19. Então, no curto prazo, a gente tem, certamente, impactos que vão afetar um crescimento que era esperado mais forte desse segmento de serviço agora no começo do ano. Por outro lado, a gente tem a notícia positiva, que, claro, que ainda os próprios infectologistas estão reticentes em afirmar, mas o que a gente tem de informações até agora é que a Ômicron é muito mais rápida à transmissão, mas ela é menos letal. Então, é importante a gente observar aqui nas perspectivas econômicas que a gente tem, sim, um impacto na recuperação da economia nesse começo de ano, mas a gente tem uma perspectiva de melhora ao longo dos próximos meses. Então, vamos torcer para que a gente tenha boas notícias, que sejam confirmadas pelas autoridades de saúde, pelos especialistas, obviamente, da área de saúde, para que a gente possa superar esse começo de ano, que tem, obviamente, impacto aí na economia, as pessoas ficam em casa, deixam de fornecer serviços, inclusive uma preocupação de demorar mais a questão da inflação também, porque tem muita peça ainda faltando no mundo, então, quando as pessoas ficam doentes, mesmo sendo casos mais leves, elas deixam de trabalhar e de produzir. Então, a gente tem uma perspectiva de início de ano, que, obviamente, a economia é afetada pela variante Ômicron, mas a gente tem uma perspectiva, por enquanto, obviamente, para os próximos meses, de que o setor de serviços ainda tenha espaço para se recuperar, passada essa primeira fase ruim desse começo de ano, pessoal. E sobre a inflação, o professor Mendoza falou aqui que não está tão otimista, não, que o café vai continuar descendo amargo para os próximos meses, mas se a gente olhar, Ju, e aí, você, por favor, me corrija se eu estiver errado, como você citou, esses serviços que são prestados às famílias, esses serviços que foram mais afetados com a pandemia, em um momento em que esses números refletem a retomada, de forma lógica, apresentariam alguma melhora com essa retomada, mas alguns grupos de atividades não se recuperaram ainda das perdas. Não sei se esses grupos estão tão atrelados também a um momento de retomada ou não, mas o fato desses outros grupos não terem se recuperado nesse período de retomada indica um certo pessimismo também para os próximos meses, ou a gente pode ir na sua e falar que, não, o setor de serviços vai continuar subindo mesmo, o café vai ser um pouquinho mais doce do que o do professor Mendonça. Olha, a gente tem um fator que é a demanda represada, que você está dizendo, então isso ajuda no crescimento, porque muita gente deixou de consumir ao longo dos últimos meses porque não podiam consumir e, óbvio, tem uma demanda represada. As pessoas querem voltar a viajar, as pessoas querem voltar a fazerem as coisas que elas deixaram de fazer nos últimos meses, né, por conta da pandemia. Claro que é um grupo que é um grupo que é minoria, obviamente, no Brasil. A gente tem um desemprego muito alto e uma inflação, né, também ainda muito pesada, que limita o potencial de consumo desses serviços que estão limitados para as classes de mais alta renda. Agora, a gente precisa aguardar, porque esse número dos serviços realmente foi uma boa notícia de hoje. É importante para dar algum fôlego de recuperação, porque por mais que sejam as famílias de mais alta renda, de poder aquisitivo maior que consumam serviços, elas geram empregos para pessoas de classes de renda menores que dependem desses empregos ligados ao setor de serviços. Então, a gente tem essa boa notícia por um lado, mas por outro, claro, ainda essa limitação de ter uma recuperação mais forte da economia brasileira, justamente porque as pessoas têm uma dificuldade hoje de consumo, porque a inflação está muito pesada, o desemprego alto, os juros estão subindo, então isso encarece crédito, investimentos. Então, o panorama geral ainda é de um crescimento muito limitado e uma inflação ainda persistente no ano eleitoral, que tem muita pressão ainda por gasto público. As últimas informações apontam que é um governo que quer disputar a reeleição e que está disposto a usar ali a máquina pública para poder conseguir melhorar nas pesquisas de intenção de voto. Então, isso pressiona a inflação via câmbio, a nossa moeda fica desvalorizada. Então, não é um ano trivial, a gente tem uma série de desafios de crescimento ligados à questão inflacionária e de gasto público, mas por outro lado, Ivan, tentando olhar esse copo meio cheio do cafezinho doce, a gente está tendo uma boa safra agrícola esse ano, apesar das chuvas, no começo de ano tivemos alguns problemas, sim, algumas safras, mas a gente tem uma perspectiva para o agronegócio e para o setor de serviços agora positivo e isso, quem sabe, consiga segurar um pouco essa dificuldade toda do outro lado que a gente tem, obviamente, que está pesando principalmente nas famílias de baixa renda. Olhando o cardápio, eu vou pedir o café da Juliana, viu, Débora? Deixa um pouquinho para mim também. Ju, a gente volta a conversar amanhã nesse mesmo horário. Obrigada, viu? Bom retorno para você. Beijos. Obrigada.